E pra gente finalizar esse módulo aqui, vamos falar um pouco do processo de software, tá? Então, eu quero que você entenda que o que eu tô passando pra você aqui é aquilo que eu faço no meu dia a dia. E essa etapa é uma etapa muito importante, que é o que me faz justamente eu brigar um pouco mais acima do que aquela galera que oferece um valor muito abaixo do mercado. Eu falei pra você, meus valores, eles partem acima de mil reais. Seja cliente de uma pessoa, cliente de Aracaju, cliente de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Petrolina, Minas Gerais. Então, eu tenho o meu valor. E quando eu oferto esse meu cliente, quando eu levo pra ele a explicação, mostro pelo que é, ensino o que é um trabalho de mídia. Então, assim, é muito importante a conversa com o cliente. Eu já queria pegar um pouco aqui na parte de argumentação com o cliente. Eu, sendo você, eu faria um treinamento, um curso sobre oratória, comunicação, persuasão. É muito importante. É muito importante mesmo esse tipo de treinamento. Quem quiser até alguma informação sobre isso, me chama, me pergunta que eu tenho um parceiro muito bom. Eu já fiz curso com ele também. Sobre essa parte de comunicação, persuasão, abordagem. É muito importante isso. Enfim, mas se você buscar vai na sua cidade, na sua região, fazer um treinamento, parece que todo mundo precisa. Mas, a melhor persuasão que você pode conseguir na sua vida é através de experiência. Você tem que testar. Você tem que marcar a reunião com o cliente. Você tem que errar em propósito. Você tem que errar no trabalho. Você vai ter que errar nos argumentos. Sabe como, eu acho que já aconteceu isso com você já. Você já deve ter participado de alguma seleção de emprego. Enquanto sai da seleção, você pergunta assim, caramba, eu poderia ter falado isso, mas eu nem falei lá na hora. Me esqueci. Isso vai acontecer com você também com o cliente. Você vai ver que alguns processos, algumas informações você deixou se perder. Mas, de acordo com o que o tempo vai passando, você vai ficando calejado. A gente fala isso no Baitai, né? Você vai ficando calejado, você vai vendo que você vai errando menos no processo. E olha só, como é que funciona aí o processo de social media? Funciona através da prospecção, por meio de posicionamento. Como é que eu faço isso? Com conteúdo. Rapaz, eu nunca vi atrair tanto cliente como conteúdo. Você postar um conteúdo de qualidade. Uma vez um aluno perguntou assim, Walter, eu quero trabalhar vendendo serviço em mídia social, mas eu não quero ter um Instagram pra isso. Qual que é a dica que eu falo na minha empresa? Eu disse, como que você vai trabalhar com uma coisa onde que você não tem uma rede social falando sobre isso? Tem que ter. Você tem que ter. Alguma presença digital que mostre quem é você. O seu portfólio. As suas dicas. Isso atrai muita gente também. Associação de marca. Posicionamento da marca também. Você fazer parcerias. Se juntar. Aí o pessoal perguntar, mas como é que eu consigo novos clientes assim? Você fazer associação de marca. Eu fiz muito isso no começo também. Eu me juntei com outros profissionais. Eu já comi de graça. Já fiz permuta também. Eu já fiz permuta com o restaurante. Onde aquilo me dava, no caso, 600 reais de serviço, mais 600 reais de almoço. É um restaurante pop. Eu já fiz parceria com academias de luta. Eu sempre gostei muito de luta. Eu treinava Muay Thai. E eu, no caso, era com meu sócio. E a gente fazia a Muay Thai e o cara pagava pra gente com nossa mensalidade free na academia, por exemplo. Meu filho já estudou em escola, onde é que eu fiz permuta. Eu não pagava nada pra escola. Nada em... Quer dizer, a escola não me pagava nada em dinheiro. Mas, no caso do meu filho já estudou em escola, que o estudante, a série normal, mais o integral, era 1.200 reais. Eu e meu sócio, na época, ficava 2.400 reais pra empresa. Que ela pagava pra gente ser uma agência. Pra ele, pra ficar bem. Então, é isso. No começo, você vai muito fazer isso. Quer ver uma dica muito boa? Faça uma reunião com empresários. Na tua região, na tua cidade, no teu bairro, por exemplo. Você vê que tem vários empresários lá. Pega um espacozinho, monta o negócio. Agora, claro, você tem que saber o que você está falando. Se não souber, chama alguém pra fazer essa palestra. Faz uma palestra de aparentação pros empresários. Eu já fiz uma vez isso no shopping também. Eu cheguei no shopping Recife e vi assim, ó. O marketing. Deixa eu dar um treinamento aqui, pessoal de graça. Explica como é que eles podem vender nas redes sociais. E qual é a estratégia? Fazer um treinamento de graça, mas lá na palestra, vendeu a consultoria rápida por 700 reais. Agora, o pacote só é fechado a partir de que 10 lojas fechassem. 10 vezes 700, 7 mil reais. Então, a gente faturava, no caso ali, o valor de 7 mil reais. Então, assim. Existem diversas coisas que você pode fazer. Parceria é muito importante pra quem está começando também, tá? Não a serviço de gaveta, mas sim personalizar. Então, como é que é o fluxo aqui, ó. O cliente chega até mim, hoje chega porque eu tenho uma presença, eu divulgo, as pessoas falam por mim também. Tudo que eu vou fazer no digital é estrategicamente comprovado. Estrategicamente comprovado. Se comprovar, eu tô falando, se testaram. E de propósito também, tá? Então, o cliente chega. Então, eu não tenho proposta de gaveta, eu tenho pacote A, B, C. Eu tenho a partir de mil reais, porque eu já sei como é que é o meu serviço. Eu sei que meus custos pra poder operar uma consultoria e meu lucro básico, mínimo, tem que ser a partir de mil reais. Eu não sei você. Então, você tem que cobrar mil reais, não. Então, você vai ter que cobrar pelos seus custos, lucro que você tem, pela complexidade do cliente e pela experiência que você tem também. Eu acho que são esses quatro fatores que você devem precificar. A reunião, então, olha só. A prospecção, depois tem a sua proposta, que você vai apresentar a proposta. Na reunião, os seus argumentos, por que declarar a proposta fundamental e o contrato. Se o cliente fizer assim pra você, ah, faz pra mim algumas artes aí, faz pra mim algumas coisas aí, pra que eu possa analisar, pra que eu possa ver aqui o teu serviço, não faça, não faça. Manda pra mim alguns postos aí pra eu ver se realmente é bom. Faz um análise no meu Instagram, não. Isso você só faz depois. Se o cliente fizer assim, ah, mas como é que eu vou saber qual é o seu trabalho? Mostre serviço pra ele. Se você não fez trabalho ainda e se ele quer ver algum trabalho seu, mostre a sua rede social. Você tem que ter algo pra poder mostrar pra ele. Se não tiver algo, realmente fica um pouco complicado. Ele não vai confiar no teu serviço. Então, assim, faça trabalhos em conjunto, sejam em outras pessoas. Produza algo, nem que seja pra tua rede social. Se você não tiver cliente, nada vai ser, olha aqui, o que eu produzo pra minha rede social? Porque há uma pesquisa, porque tem uma persona, porque eu pesquisei que eles gostam disso, porque isso aqui pra eles é um ador, porque eu fiz uma pesquisa de conteúdo, eu usei esses hashtags, usei os horários. Então, tem tudo isso pra poder fazer. Ah, qual é pra minha? Não fala. Só depois, tá bom? Então, ó, quando o cliente fecha o contrato, aí eu começo a trabalhar com ele. E vem aqui a inteligência digital, que a gente vai ver no próximo módulo agora, o próximo módulo, né? Que eu contabilizo em prazo de uma semana, fazer essa inteligência digital, que você vai ver como é que é o passo a passo disso, tá? Depois que eu acabo a inteligência digital, eu aplico e monitoro o que eu estou fazendo, e depois de um mês, a prestação de serviço. Aí eu cortei aqui, a prestação de serviço. Depois de um mês, eu finalizo, assim, o trabalho com ele e presto um relatório do que foi feito aquele mês ali pra ele. Certo? Então, é o seguinte, você viu aqui nesse módulo como que o profissional de social trabalha. Então, você tá vendo que não é só post, criar post. Ele faz diversos processos. Existe a forma de especificar, existe o passo a passo, aqui é o passo a passo detalhado, de como é que você pode trabalhar como social para o seu negócio. E é o que eu faço no meu dia a dia. Eu não tô colocando aqui nada pra você, apenas de copiar o colô do Google. Isso aqui não é do Google, isso aqui é meu. É tudo meu isso aqui. Raciocinei, veja o que eu faço em prática, eu tô colocando aqui pra você. É o que eu faço no meu dia a dia e que vem dando certo, que eu aposto que se você fizer esse processo aqui, vai dar muito certo com você também. Seja você freelancer, seja você agência, ou seja você empresa. Passado a parte do caso de marketing digital e introdução, passando assim a parte do social media, vamos agora pra parte de inteligência digital, que é onde é que o bicho começa a pegar agora. É onde é que a partir daqui eu consigo precificar melhor, é onde é que a partir daqui eu consigo diferenciar o meu serviço para com os clientes. Então, é isso aí. Essa aula aqui reveja, eu não quero que você chegue na hora que vem, no próximo aula, quer dizer, sem esses processos definidos, eu quero que você agora elabore o seu processo. A sua atividade, nesse módulo, nesse fim de módulo agora é isso, é que você monte o seu processo e monte a sua tabela de preço, vamos dizer assim. Eu não tô dizendo pra que você monte pacote. Se você quiser montar, beleza, fique à vontade, mas monte os seus preços. Saiba quanto é que vai custar pra você as suas atividades, pra que você possa saber quanto que você vai ganhar. Eu até falei, eu dei uma palestra no meio desse ano, e eu falei com os alunos, eu sei quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou ganhar, e quanto que eu vou lucrar até dezembro, que é o fim do ano também. O próximo ano, eu consigo calcular, contabilizar, analisar, mais ou menos lá pro mês de dezembro. Eu pego mês de dezembro, eu tiro uma folga também, uma semaninha de férias aí, praticamente, eu não consigo também ficar muito tempo longe assim das atividades. Eu tiro uma semaninha, mas já deixo tudo organizado, tudo agendado, tudo bem definido, tá? E assim, eu dou sequência ao andamento. Tá bom? Então, faça essa atividade aí também, eu quero que você faça ela muito bem planejada, muito bem feita, pense. É claro que você pode refazer futuramente, depois, de alguns outros modos, que você vai ver também aqui pra frente, tá bom? Então, fica essa dica pra você, se liga nessas informações, reveja novamente, veja e reveja as aulas, mais de uma vez. Não veja uma aula só uma vez, porque, você vê uma vez, você vai ver, você vai entender. Mas, pra você entender, fixar e aplicar, você tem que ver mais uma vez. esse aqui é um curso online, um treinamento online, você precisa fixar, pra você assim aplicar, tá? Então, vamos agora, para o Bólo Inteligência de Down, que agora, o bicho vai começar a pegar. o Bólo Inteligência de Down.